Vamos se apresentar, vamos se apresentar, vamos Somos o que somos, somos o que somos, somos o que somos Cores de valores, cores de valores, cores de valores Somos o que somos, somos o que somos, somos o que somos Cores de valores Conspiração, funk, internacional, jazz, bai, capim Bondão, sabi, função pra mim De onde fez assim, deixou o neguinho Nomes e ovelhas negra, eles sempre acompanham Minas fazem negra, bem era nóis também Ali a pontilhada, vou indo, indo, indo na terra Cuxa herói, matou um milhão de edital Se nas marginais, os pretos agem como reis Gostar de nóis, tanto faz, tanto fez Não me degradar, pra agradar vocês Nunca, eu não falei, deres, penso que eu não sei Paulo, tem dinheiro pra caralho, é pra deitar, né? Se perdeu o foco, olha o fluxo Fica as falsas, tu que sou Anticipa, estouro preto, a vara é no ouro Somos o que somos, somos o que somos Cores de valores, cores de valores Somos o que somos, somos o que somos Olha pra nós e fala o que vê Eu sou bicínico, refleti pra você Tu vai falar o que queres saber Sem desistar o porquê Tão sorriso de disfarça, espera na solidão São meus irmãos, cê pega o omissão Fazer triste, mostra a indignação Acúmulo de mágoa, já o desilusão Liberdade não se cede Seu ditado digital, cada copo que merece Tudo foi dez, tão doce e mexe Tente calcite, cara pro chão Ninguém se fere, quero espécie, dinheiro Nada pessoal, lá tudo é financeiro Difícil compreender, sei Sem a sua, tem a sua lei Não sou minha lei, as inventei Eu me adaptei É a via, muçulmanos, eu enchei Vem que branco como um jogo de chavei Nos corre, no abraço, no trato e no ouro Coletes amarelo no braço, é o estouro O AKN, banco verde e fogo Os cara velho e azul, doce e trevente, amor de sol Feio escuro da pele, cê com o seu meu desejo E se te acusar no vermelho Tem bateriais, não paga o seu beijo Em cores reais, com rosa, amor, eu vejo Viaja no peixe, no degradê do céu Doce seus parceiros, no banco do céu Somos o que somos Somos o que somos Somos o que somos Somos o que somos São Paulo, Brasil Zero hoje Capão redondo Cachorro louco Na zona sua, então Primeiro e único Somos cores e valores Cores e valores Cores e valores Cores e valores Obrigado.